Esse aqui é o rádio do Wellington Silveira de Lima, lá de Goiânira, Goiás. Vamos abrir aqui. Vou comentar com você, Silvio Mitty. Olha o espaço aqui na caixa, deve ter vindo batendo de lá aqui. A caixa veio toda amassada, não pode dar espaço na caixa. Nossa, os botão tava prensado na caixa. Ô bicho, tem que ter amoroso equipamento. Joga essa caixa no lixo, que você vai montar nessa caixa não. Pô, fala sério, aguenta a mão. O que me deixa mais boquiaberto é o seguinte, o rádio é novo. Aí você já conseguiu a proeza de arrumar folga no eixo dos botões, tá querido? Todos eles estão com folga, seu rádio é zero. É isso que eu fico bobo, o pessoal gasta dinheiro com rádio novo, mas na hora de pegar uma caixa, pega a caixa mais vagabunda, pega o resto todo de plástico bolha, não tem amor e equipamento que compra. Entendeu? Não tem, literalmente. Vamos começar o serviço que já tô te falando, tá? Esses botões vieram prensados, eles estão molengas. Aqui não, aqui não, mas os dois estrelos... Aqui é rádio novinho com folga nos botões já, ó. Tá vendo? Não tem amor no transporte, é esse aí que dá. Olha, sacanagem não, rádio não tem nenhum detalhe, ó. Olha ali, a folga no eixo, ó. Novo, ó, não tem folga. Só um pouquinho, só um pouquinho, a folga no eixo, a folga no eixo, tá vendo? Aqui nem tanto. Cara, tem que ter um cuidado na hora de embalar. Pelo amor de Deus, você vai gastar 5, 10 contos numa caixa, no correio, vai gastar mais uns 3, 4 reais, pra poder embrulhar essa caixa aí com plástico bolha. Sabe quanto que custa um botão desse aqui? Mais de 50 contos fora o frete. O de caixa você já não acha mais. Então, assim, amor às coisas, né? Tá absurdo. Vou começar aqui a fazer os testes aqui no equipamento. Olha uma coisa inédita, o rádio tá lacrado. Não sei se dá pra você ver. Olha lá, o botão tá enjambrado lá dentro. Botão não, o ledzinho lá. Tá escondido lá, vou te falar aí. Olhinho de montagem nas coxas. tá bem presinho né e a potência aberta aqui ó alô 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 vamos começar a trabalhar aqui na onça olha aqui a estrutura do rádio esse rádio eu gosto muito dele olha lá ranja EPT 360015C pode conferir se não é o mesmo chassi do Superstar 3900 o que não quer dizer que é o mesmo VR94 esse rádio ele é o 3900 numa versão muito superior gosto muito dele eu acho que o trabalho ele é mais parrudo do que o 158 matéria de porrada embora seja um rádio mais barato, mais simples é um senhor equipamento esse lé dizem que foi escondido, você dizia e aí 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 vamos ver como é que o rádio ficou aqui de potência primeiro áudio e aí calibrado modulação alô 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 al Alô, teste, alô, teste, alô, teste, alô, teste, alô, teste. Alô, testando, alô, testando. Esse áudio ficou forte pra caramba. Vou ligar outro rádio aqui, ó. Alô, alô, alô. Alô, testando, alô, testando. Oi, oi, oi. Alô, teste, alô, teste. Alô, alô, alô. Alô, testando. Bom demais. É isso aí, peão. O teu rádio está pronto. Todos os detalhes que a gente tinha combinado. Potência, recepção, RF gain. Tudo que você queria. Está naquela lista. Foi feito. Espero que você fique muito satisfeito. Faça muitos contatos e muitos amigos. Conte com o seu like aqui no YouTube. Um grande abraço. Até a próxima.